Olá caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez o exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo. Hoje quero postar para todos um grave aviso dado em Medjugorje. Confira o que Nossa Senhora falou sobre o terceiro segredo de Medjugorje. Ela diz, não esperem o sinal, pois já será demasiado tarde para muitos. Nossa Senhora afirma em Medjugorje. Muitos virão até Medjugorje, verão o sinal, mas não terão mais tempo de se converterem. O tempo da conversão é agora. Em outra ocasião Nossa Senhora disse, rezem pelos incrédulos. Quando eles virem o que acontecerá, muitos se ajoelharão, arrancarão os cabelos, pedirão perdão por sua vida passada sem Deus, mas já será tarde. Esse comunicado, meus queridos irmãos, foi dado por Nossa Senhora em Medjugorje. Repassem para todos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças, rogai por nós e defendê-nos no combate. Salve Maria! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto